Depois de três anos sem nenhum registro, o Três Lagoas voltou a contabilizar mortes causadas pela dengue. Quem traz mais informações é a Daniela Gale. Pois é, infelizmente, o Três Lagoas entrou para a triste estatística de registrar mortes causadas pela dengue. São as duas primeiras mortes do ano e, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. A gente gostaria de estar noticiando outras coisas, a diminuição dos casos, mas é justamente ao contrário. Trouxe aqui comigo o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, que vai contar para nós o que muda a partir de agora nas estratégias adotadas pelo município. Alcides, você estava comentando comigo que nos anos anteriores não foram registradas mortes causadas pela dengue, né? É verdade. Em 2020, 2021, 2022, a gente teve aumento de casos em alguns momentos, mas não chegamos a ter epidemia e não chegamos a ter óbitos. Este ano a gente já teve um aumento bem substancial dos casos prováveis de dengue. Até o último boletim a gente tem 997 casos confirmados, 900 casos já negativos, descartados e alguns aguardando. O boletim deve sair hoje, lá pelas 9 horas, deve ter um aumento nesses casos, mas, infelizmente, o pior aconteceu que é a gente perder vidas. Então, nós tivemos dois óbitos por dengue registrados aqui em Tralagoas, o que já não acontecia há três anos. E o que muda a partir de agora? Eu sei que o município tem adotado várias estratégias para tentar conter o vetor e, a partir de agora, vocês vão mudar as estratégias? O que vai ser feito? Na verdade, a estratégia continua sendo a mesma, porque, conforme nós vamos fazendo a nossa estatística, aonde está crescendo a doença e aonde está crescendo a presença do mosquito, nós estamos fazendo mutirões. Nós estamos pegando toda a nossa equipe, todos os agentes de endemias e indo até esses locais e fazendo um mutirão de visita, que é entrar na residência, junto com o morador, eliminar os focos, eliminar os criadouros, deixando o saco de lixo e a orientação para que mantenha o quintal dessa forma, porque, nesse momento, a população do vetor é muito grande. Choveu muito nesse princípio de ano, o mês de fevereiro foi um dos meses mais chuvosos do ano, dos últimos dez anos, então, não precisa ter muita água acumulada. Então, a gente precisa estar eliminando esses focos, só assim você corta a cadeia de transmissão dessa doença. Tá certo. Vocês já estiveram no bairro Vila Nova, na Vila Aro, e quais são os próximos bairros que vão receber esses mutirões de limpeza? Já estivemos também na Vila Piloto, na Vila Alegre, e já vamos, a partir dessa quinta e sexta-feira, vamos fazer Maristela, Flamboiã e Jardim Rodrigues. E nos intervalos, as nossas equipes estão no Santa Luzia, no Santos Dumont, no São Carlos, no Paranapungá, então, vários bairros da cidade recebem, ao mesmo tempo, equipes menores, mas aí, nas equipes grandes, a gente está procurando fazer esses bairros com o maior número de notificações. Para tentar eliminar mais rápido esses criadores, principalmente os focos de mosquito que a gente tem encontrado. Na Vila Nova foram 280, na Vila Aro foram 322 focos encontrados, é um volume muito grande, então, por isso, o aumento dessa transmissão da doença. No local que essas duas pessoas morreram, também vai ser feita alguma ação de emergência ali naquela região, ou não? Não necessariamente, porque essa pessoa de 39 anos já tem algum tempo que ela faleceu, estava aguardando o resultado do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, que estava fazendo a investigação, e esses bairros todos estão sendo trabalhados. Então, já foi feito o trabalho no local que elas residiam, e a gente continua fazendo em toda a cidade. O importante é a gente alcançar o mais rápido possível os bairros para poder eliminar esses focos. A chuva deu uma trégua, ela estava, assim, impedindo a gente de trabalhar, então, chovia, às vezes, de manhã e à tarde, você não conseguia ir para a rua, você não conseguia fazer a visita domiciliar, você não conseguia visitar os pontos estratégicos, e isso tudo acaba atrapalhando e dando chance para o mosquito se desenvolver. Então, agora que já tem alguns dias de sol, nós estamos intensificando as ações de visita mesmo, visitar as casas, orientar o morador para manter a casa limpa, o quintal limpo, porque nos últimos levantamentos, 75% dos focos foram encontrados em residenciais, 13% comerciais e 7% em outros, ou seja, 91% dos focos onde tem gente morando, trabalhando. Então, a gente precisa estar juntos e estar atentos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, Alcides. Então, é isso, pessoal, o poder público está fazendo a parte dele, mas existe, precisa existir uma contrapartida da população também, porque a dengue mata, como vocês bem sabem. Eu volto aos estúdios. E aí